Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula, aula para o primeiro ano. Nossa disciplina, língua portuguesa. Com a atividade que vai ser feita, vocês irão fazer a leitura da página 158. Após a leitura da estirinha desta página, vocês irão criar um vídeo explicando o sentido da história. Depois, responder as atividades das páginas 159 e 160. Desejamos bons estudos.